Bom, Marina, mas você tinha de dizer o que você vai fazer. Eu entendi perfeitamente que, de fato, é algo que você sentiu, lamento que tenha sido assim. Agora, nós, quando olhamos para o governo, a gente não pode falar o que é que acha, a gente tem de dizer o que vai fazer. Por que eu vou chamar os governadores, Marina? Por um motivo muito simples, porque o governo federal, ele precisa do apoio da sociedade dos governadores por uma grande mobilização. Nós fizemos uma coisa chamada Pacto contra o analfabetismo no Nordeste, contra a mortalidade infantil e contra o subregistro civil. Sem mobilizar, e essa experiência está no Bolsa Família. Nós mobilizamos governadores e prefeitos. Eu quero acabar com o analfabetismo e quero medidas práticas e concretas, e não, pura e simplesmente, que a gente discurse contra ele. Eu quero, de fato, e tenho compromisso, de fato, de acabar com ele. Candidata Marina, ex-ministra como eu. Nós participamos do mesmo processo e do mesmo governo. Eu fui para a Casa Civil e tenho certeza que, durante o meu período na Casa Civil, não houve nenhum processo de corrupção que eu tenha tomado conhecimento, que não tenha sido apurado. E, além disso, eu quero dizer uma coisa. Primeiro, por dar inteira transparência com a CGU em todos os atos de governo, e isso significou uma mudança radical nos métodos de gestão, que não vinham da Casa Civil anterior, mas vinham de processos que eram bastante antigos no governo. Por quê? Porque, durante muito tempo, o governo no Brasil perdeu as condições de gestão e de planejamento, porque, na verdade, diminuiu integralmente os investimentos. E a garantia é muito fácil queixar que não tem profissionalismo no governo. Mas, se não tem dinheiro para contratar, não tem profissionalismo. O que nós fizemos foi recompor a máquina pública. E, hoje, os processos que garantem que há transparência e que há combate à corrupção derivam de investimentos que fizemos no governo. E, hoje, os processos que fizemos no governo.